Edson e Gaguinho aqui no torneio do Chalma, Edson e Gaguinho, Edson saiu Edson e Gaguinho Edson, Gaguinho E mato Há nada, o sinuquete do recado que direto no torneio do Chalma. O Chalmaر foi o Sante Pires. Muita gente aqui, eu estou gravando o som. Edson, amata o miadão. O canal se deu porque eu não recanto, hein? Eita, saiu, com raiva, hein? Chaguin, que vai pro jogo. Caiu de branco, ainda matava o outro Edson. Edson no jogo, Edson. Edson. Não deu certo, voltou para o primeiro lugar Edson. Chaguin. Oi. Só esperar. Do. Edson. Gaguinho, Edson, madrugadão. Gaguinho, Edson, madrugadão. Gaguinho vai pro jogo. O que alguém tá pensando? Tá vindo, Ju. O que alguém tirou a bola? Fezinho, Fezinho, aqui presente. A turma tá vindo aqui presente. O que alguém tirou a bola? Tá, isso aqui não é só gravando agora. Vídeo, não tem parte aí, faz uma live. Não, mas depois tudo não, né? Não, depois tudo não. Não, mas eu vi. Já vai dar uma forma. Obrigadinho. Edson, Edson no jogo. Edson vai jogar. Edson, Gaguinho, é um torneio no Marcelo. É um torneio aqui no Bato de Jal, Marcelo. Gaguinho no jogo. Gaguinho, fez umas coisas ali, hein? Gaguinho, fez umas coisas ali, hein? Gaguinho, fez umas coisas ali. Gaguinho, fez umas coisas ali. Não, não tem parte do Hogwarts, né? Gaguinho, fez umas coisas ali. O que você não ganha? Lógico, fez suas coisas ali. Isso aqui, Michael. Uh, no, não tem parte do Hogwarts. Vem lá, no meu lugar, tá? E aí... o carrinho o carrinho o carrinho o carrinho o carrinho o carrinho a primeira partida Edson Não gravei o jogo de vocês, hein? Se não quer morrer, você pode, ela enxou. Se não quer morrer, você pode morrer. Se não quer morrer, você pode morrer, você pode morrer, você pode morrer, você pode morrer. Se não quer morrer, você pode morrer. Se não quer morrer, você pode morrer, você pode morrer. Se não quer 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 morrer, você pode morrer. Obrigado. Obrigado. Faltar as esquina. Fica o último. Aumentou. Edson. Obrigadinho. Oeste. Ent coding. Obrigado. 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 Eu tornei o Di Germano. O Di Germano. É isso, vai pros dois. Tá pensando. Deixa eu ver Desce Caguinho vai pro jogo 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 E aí E aí